A lenda da velha de branco, caçadores de lenda, caramba, ele soltou ontem, que da hora, não, 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 eu não vou falar, eu não vou falar, não vou falar, mas, cara, as coisas vem no meu ouvido assim sem querer, mano, sem querer, mano. Pra você ter uma noção, nem dá pra, ó, pra você ter uma noção, eu descobri isso, eu descobri isso, no mesmo dia que eu dirigi a MGGT do Caio, então você sabe que realmente o bagulho é sério, ou seja, foi o Caio que me falou isso, mano, enfim. Salve, Caio, obrigado pelo donate, irmão, tamo junto. Ó, vamos lá, apaga a luz, não, apagar a luz eu não vou. A lenda da velha de branco, o que que é isso, Guinho? Emanuel Victor deu dinheiros BRLR dólar 2. Salve, Emanuel! F Ferrari, rá, rá, rá. Não, F Ferrari não, tá suave, mas, enfim. Ah, mano, será que vocês querem que apaga a luz, viado? Não, para com isso, mano. A lenda da velha de branco, eu vou apagar só essa aqui, ó, só essa aqui não tá bom, não? Só essa aqui não tá bom, não? Mano, pra quem observou ali, mano, dá pra saber mais ou menos uma parada ali errada nos cafos dele. Pra quem observou. Gerson G deu dinheiros BRLR dólar 2. Salve, Gerson! A Aruan S e a nova oficina dele com o Eric. Meu Deus do céu, faz tempo que eu não vejo... Ah, meu Deus, que medo do caramba, vai. A lenda da velha de branco, vambora. Há mais um Caçadores Nedas. Eu sou o Renato Garcia, e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe... Caçadores Nedas. É isso aí, moleque. Hoje é dia de lenda nova, finalmente. Finalmente a lenda nova, fresquinha, e hoje o bagulho é doido, galera. Seguinte, estamos aqui, estamos aqui num sítio, certo? Que está hoje desativado, ele acabou de ser comprado, certo? E aí a gente conheceu o dono, e aí tem várias casinhas abandonadas. E uma coisa chamou a atenção nesse sítio. Todo dia, aqui, vem uma velha, chega aí, abre toda a casa. Mano, eu conversei com o cara hoje. Uma velha abre toda a casa, uma casa aí que está abandonada. Está ali no nosso lado, depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente entra nela. Abre toda a casa de noite, ela vem às vezes com uma vela. E ela passa às vezes a noite. O que esse bagulho aí é uma pokébola? Ele vai capturar os fantasmas agora, o Renato? O que é isso aí que ele está segurando? É uma pokébola? Ele virou um mestre pokémon? Na casa, enfim. E às vezes ela até conversa quando ele vem aqui. Percebam uma coisa aqui, viu, chat? Isso aí foi antes, ó. Ó. Isso aí foi antes deles irem para a Colômbia. Tá? Como que eu sei disso? Primeiro que eles estão sem o broche da Colômbia. Eles estão só com o broche dos Estados Unidos. Sai daqui, desgraça. Eles estão só com o broche ali dos Estados Unidos. Então foi antes da Colômbia isso aí. E, né, ver o que está acontecendo, até conversa. Foi antes, gente. Está sem o broche da Colômbia. Conversa com o proprietário ou mesmo quando a polícia vem, tá ligado? Porque chama a polícia que está acontecendo um bagulho estranho. Mas no sítio, né? Ela conversa até com os policiais que é o seguinte. Fala, ah, eu sou o dono dessa casa. E começa a reclamar, tá ligado? Ah, cadê meus gados? Por que a porteira está aberta? Por que tal coisa está aqui? E ela, mano, conversa bastante. Uma velha louca que acha... Uma velha, tipo isso. Não sei, mas vai que... Só que é o seguinte, galera. Ninguém sabe o nome dessa senhora. Ninguém... Ela manda ela cagar, né? Ela manda ela mora. E disse, né? As lendas falam que essa velha, na verdade, ela morreu há quatro anos atropelada. Ela morreu há quatro anos e as lendas falam isso. Mas quem que está falando, então, caralho? Quem que é essa porra desse cara, dessas lendas aí que está falando? O desgrama. Hã? Quer veriguar isso aí, hein? Tchau! Ah, eu não sei se é verdade, tá ligado? Só que dizem que... Hã? Não pode ser. Mano. Ah, Thiago, eu não duvido mais nada. Quem está na câmera é o Renan? Eu conversei hoje com o cara. Peraí, peraí, peraí. Quem está na câmera é o Renan ou é o Bruno? Pode ser. Mano. Ah, Thiago, eu não duvido mais nada. Eu conversei hoje com o cara. Ah, e seguinte, tem uma fazenda aqui do lado também, aqui no canto aqui. Falou a mesma coisa, mano. Falou que a mulher vem sempre aí e fala, meu, essa aqui é a minha fazenda. Ela abre toda a casa. Eles fecham a casa, ela abre de novo. Eles fecham, ela abre. Foi depois, olha o cabelo da Dani. Pode crer, é verdade. Abre a porteira, deixa tudo aberto. Diz que às vezes dá comida para os gados. Só que, mano... Ninguém sabe dela. Só que assim, eu tô falando uma forma mais tranquila para vocês. Na verdade, ela dá muito medo. O próprio cara falou, mano, parece que ela não é mais desse mundo, tá ligado? É um bagulho estranho. Ué, mano, mano, por que vocês entram nesses bagulho, viado? Tem relatos que já viram ela. Ela existe. Não, ela até corre atrás das pessoas, mano. Tipo, é um bagulho e ela some. Ela corre atrás das pessoas e some, assim, do nada. É um bagulho muito louco. Então, hoje chamei vários caçadores de lenda, mas, mano, esse mês está muito corrido. Mas, mesmo assim, a gente não vai deixar de acontecer o caçador de lenda, tá ligado? Mas é o seguinte, hoje, nós vamos atrás dessa véia. Vamos pegar a véia. E hoje o bagulho vai ser... Ele virou caçador de véia, olha só. Louco, moleque. Hoje já vai conversar com ela, pra ser desse sítio aqui. Não sítio nem dela, não. E é o seguinte, até o Boto sabe que isso é verdade, né? Verdade. Hoje é tarde, a gente veio, o cara falou que até a criação aqui, os animais, cachorro, que como é abandonado, vem cachorro e tal. Os carros velhos atacam a pedra, correm atrás. Falou que alimenta até os animais que ficam aí. É sinistrão, né, cara? Agora, agora, vamos ver se nós achar a véia. É, diz que é doida, né? Não, e eles acham que é um fantasma, né? Mano, eu não desacredito mais de nada, Rê. Não desacredito mais de nada. Agora, com o momento da véia, eu consigo correr. Com o momento da véia, eu consigo correr. O casal tá bonitinho, né, combinando... Nossa, o Renan tá parecendo um pai de santo, né? Porra, puta que pariu. O Renan tá parecendo um pai de santo. Eles tão com um colete de deserto, né, bonitinho. Fala aí, Dani. Ah, eu vou falar assim que eu acredito nesse tipo de coisa, porque quando as pessoas morrem no terreno, é que é muito apegado, o bagulho fica na casa. Fica? Fica, hein, mano? Tem muito isso. A Dani já é mais consciente. Não é porque, tipo assim, eu lembro que a gente morava na nossa casa de madeira e foi velado um parente. Velado. Era costume, né? E era costume. E sempre eu e meu irmão escutavam barulhos à noite na casa, então meio que preenche a casa. Não, e outro. Se fosse, se essa mulher realmente existisse, ela ia se mudar pra essa casa, porque a casa tava desativada. Ninguém tá morando nela. Ô, Rê, que detalhe que o cara falou que a véia anda com uma faca, né? Pior, é verdade. Ele falou dia à tarde. Fala aí, Renan. Lenda nova, tava precisando, né? Não, tava precisando renovar o caçador, o pessoal tava... Tava precisando o caralho, cês são tudo louco, mano. Pra que que tava precisando dessa porra? Eu não consigo entender, mano. Ô, mano, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É começar a voltar essas porra de essas leis e não me cago. Pedindo, né? E igual a Dani falou, não tinha pensado nisso. Antigamente, não tinha capela mortuais, coisa lá na onde... Capela morta o quê? Pedindo, né? E igual a Dani falou, não tinha pensado nisso. Antigamente, não tinha capela mortuais, coisa lá na onde eu morava. Não tinha capela mortuais, a pessoa velava na própria casa. Então, essa véia foi velada dentro da casa. É uma hipótese, né? E fora que era enterrado no próprio quintal. Ah, não fala isso não, que dá pra estar no túmulo dela. Igual o jalapão, né? Fala aí, fala aí. Nem saber. O quê? Tá precisando de lenda nova, né? É, só o quê? Você mesmo falou que tava tava emissão, né? É, tô emocionado, beleza? Tá boné de novo, fala isso. Ó, o bagulho é tão doido que eu trouxe até o Jota, pedi pro Jota... Ô, Jota, dá um grito aí! O Bruno deu o cano, foi pra farra. O Bruno deu o cano, foi pra farra? Ué, mas que cano? Ih... Olha lá, ó. É, eu fui pro Jota que eu tô com medo, velho. É, viado, eu tô com medo, realmente tô com medo. É o seguinte, ó. Ó, eu tô bastante medo que é o seguinte, a gente realmente... Você para, hein? Não sabe do que se trata, se é um bagulho... Pode estar... Ô, mas é que é nove minutos, mano, só de lenda? Essa aqui é curtinha. Lidando com uma pessoa, até um certo tipo de problema, ou é realmente um bagulho estranho. Espiritual, né? Espiritual, então não vai estar preparado, tá precisando de lenda nova, então só bora, mano. Pior que o obsessor não vai ser. Então é isso, galera. Pior que o Eduardo não vai ser. O caçador de lenda voltou pela vigésima vez. Deixa o like. Estou se embora sem mais isolação e partiu a mais com o caçador de lenda. Ai, meu Deus do céu, vai começar um inferno. Puta que pariu. Bora, gente, bora. Bora. Mano, é a casa gigantesca, mano. Bonita, hein, Renata. Olha que fumaceiro. Que mané bonito. Mas tá saindo fumaça dentro dessa casa ou eu tô louco? Cara. Tem gente aí, eu acho. Olha a fumaça. Fumaceiro. Eu acho que também tem gente aí, Renata. Olha o tanto de fumaça. Nossa, olha o tanto de formiga. Cuidado aqui, hein. Caraca, mano, que casuna. Vai cagar, vem junto aqui comigo, mano. Vai, bora, 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 bora. Vem, vem junto comigo aqui. Vou pôr a lanterna forte. Aqui, ó. Caraca, que porra foi aquela ali no chão? Ó. Que isso, que isso? É um rato. É um rato? Ai, caralho. Tô escutando barulho, mano. Ah, viado, não começa, não. Não, 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 não. Não começa essa porra aqui, não. Não, 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 não. Não começa, não. Eita, caralho. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Vão me sentando aqui, ó. Oxi, desgraça. Que estilo? Tem um bagulho aqui. Eu vou tirar. Pera aí, não, não. Pera aí. Chum. Não tem ela. Oxi. Chum. Mas, mas, mas... Puta que pariu, viado, uou. Passou já cinco anos. E até agora essa porra dessa câmera até fica parando. Fica trocando... Fica... Ah, mano. Troca essa porra dessa câmera, caralho. Apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo, caralho, mano. Não consegui ver essa desgraça. Vai tomar no cu, mano. Ai, tem um bicho ne mim. Tem um bicho ne mim. O que foi que veio aqui? O que foi que veio aqui? Inferno, mano. Caralho, mano. Eu achei que nunca mais ia ter que passar medo assistindo essas bostas. Tem um meia sentado ali, ó. Ataque. Tem alguém na frente do fogo. Acho que é uma lareira. Atira, atira nela, atira nela. Pera, pera, pera. Ah, mano. Vai tomar no cu essa porra dessa câmera do caralho. Inferno, mano. Oh. Oh, compra a E7S3. A7S o meu pau aí nesse caralho. Porra, mano. Oi. Oi. Não, deixa quieto, deixa quieto, para as deias e não é só que... Oi. Olá. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Ah, porra. Tá pega. Viado matou, viado. Matou? Ela veio pra cima, caralho. Ela veio na sua costa. Ela veio pra cima. Olha o caralho, você matou uma veia, porra. Você é maluco, Renato. O cara matou a veia, mano. Ela veio pra cima com pau, viado. Vai, 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 vai. Ai, meu Jesus, meus amados. O homem varou, viado. Ei. Varou. Ei. Ei, o que? Não, deixa aí, agora fudeu. Morreu, mano, morreu. Espiritual, mano. Oh, vamos, vamos. Vamos, filhado. Vamos, filhado. Vamos, filhado. Eu não vou mais assistir essas bostas, mano. Sério, eu não vou mais, mano. Eu não vou mais assistir isso aí. Morreu, mano, morreu. Espiritual, mano. Sai, 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 sai. Tá caralho. Vai, viado. É sério, eu não vou mais assistir mais essas bostas. Vai tomar no cu, mano. Não vou mais assistir, mano. Que bagulho, nada a ver. Que bagulho escroto. Espera aí, eu. Espera aí, o cara aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pode vir. Viado, que nada de Deus não, viado. Ah, não, não. Vai, vai mexer aqui. Não, mentira. Tá pega, viado. Você viu a voz dela? Ai, meu Jesus. Vai, viado, filho. Não, bora. Vamos embora, Thiago. Vamos embora. Mestre da NET deu dinheiro BRRRR e dólar cinco. Aruan já parou pra pensar quantos corpos tem entregado do trem do da sua casa? Vai, 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 vai tomar no cu. Para, 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 para. Ah, mano, tem parte 2? Ah, você tá de zoeira. Tem parte 2? Tchau. 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 Tchau.